É preciso ter paixão pela modalidade, eu tenho essa paixão. Fui talvez dos primeiros atletas a dedicar-me a 200% à modalidade, àquilo que eu escolhi, àquilo que eu queria fazer, aquela parte profissional que eu enveradei quando tinha 20 anos. Sempre estive presente, não descubro a minha família de maneira nenhuma, amo a minha família, gosto de estar com eles, preocupo-me muito com a minha família, por isso faz parte, está muito ligado e eles percebem que a minha parte de voleibol é uma parte que eu gosto muito, que é uma paixão.